E ele é um profissional com cancha, ele tem um monte de contato lá dentro, é só ele buscar a informação, que ele ia ver que essa informação não corresponderia à realidade. Mas eu fui para aquilo porque ele deixa subtendido que eu seria o X9, coloca em dúvida, que eu seria o vazador de informações, que é uma coisa sem pé nem cabeça, ou seja, eu boicoto o trabalho que eu lhe dero. Seria de uma estupidez poucas vezes vista. Justo eu, que se teve algo que eu não fiz na minha gestão, reconhecidamente por todos, foi afago na imprensa. Respeito muito o trabalho da imprensa. É verdade. Não tenho nenhum problema com críticas, agora, desde que elas não ultrapassem o ambiente pessoal, de conduta, de postura. Aí comigo não, Fred, eu não tenho medo de microfone, não tenho medo de câmera, não tenho medo de coisa nenhuma. Eu tenho a minha consciência tranquila cada noite que eu deito no meu travesseiro e da responsabilidade que eu tenho de criar três filhos e do exemplo que eu tenho que dar para eles. Doutor, o senhor falou em X9, e há pouco o senhor falou, o episódio do Luizito, que o senhor já sabia como tinha vazado a informação que não era uma informação, a aposentadoria que não era aposentadoria. Descobriram lá o X9? Não é um X9 só, Farid, é mais de um. E conseguiram chegar neles? Uma hora se chega. Uma hora se chega. E são próximos? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Mas você não quer dar só as iniciais do X9? Não. Não. Não, só as iniciais, só as iniciais sem problema algum, tá bom. Mas tem letra A, bom, não interessa. Depois tu faz um vídeo aí com os teus seguidores e vocês ficam trocando ideia. Pensando no X9. Mas é mais de um. É mais de um. É mais, isso é grave. Isso aí tem que cortar, né? Porque tem que ser blindado tudo, né, doutor Paulo? É. Faz parte, é isso aí. Deixa eu lhe perguntar, o contrato do Soares, que agora foi modificado, ele tem algumas cláusulas? Como, por exemplo, se diz, ah, ele tem uma cláusula que ele não pode jogar em grama sintética. Não. Não tem. O que o Luiz teve uma conversa com o Renato logo que ele chegou, foi que ele transmitiu que ele tinha preocupação em jogar em gramado sintético.